Olá galera, estamos aqui perto da escada e olha quem está aqui, Snow Olha aí gente, olha limpinho, parece luz natal, parece luz natal, parece que ele está tipo, se filmar assim de longe gente, ele fica sempre um jovem Eu Smith Não vou levar mais uma coisa com o Teddy E ela me tem um público Os olhos, os olhos, objects foguomin, darling Os olhos, chamam deels,ходos, olímpicos Olha só Isso disso Aqui Deitado aqui na cadeira Aqui de trás da casa da minha avó, gente Dá, dá, dá Dá outra volta, gente Dá, dá mesmo meu pai E ali tá a Babi Ó A mesma coisa que Tipo, acontece com o carro, gente Tipo, o carro não tá Tipo A luz dele parece que tá mais clara Mas não tá Daí pra vocês Fazendo que ela tá mais clara Mas ela não tá não Também acontece com a luz A luz do 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 Não é o qualquer É, não precisa ter de novo Do 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 Está aqui E ali os olhinhos brilhantes Olha os olhinhos brilhantes Fica apelhando, gente Os olhinhos dele, ó Os olhinhos brilhantes Apelhando tudo tipo uma conduz Uma coisa que impede E aí se mostrar de perto não fica Ixi Só se mostrar de perto Eu acho que isso acontece Normal Se filmar 5 tem que ter bem qualidade Para ficar com um gato Gato olhando com os olhos assim Eu acho que tem Não, mas eu acho que tem jeito Tipo, eu posso Tipo, olhar Tipo, não ficar desse jeito Assim, com a luz É um bagulho Gente Aqui, gente Como é que tá? A gente pode dar uma façada aqui A gente pode dar uma façada aqui Vou pegar essa forminha de bolo, forminha de bolo aqui, ó gente Ó a forma de bolo aqui, ó Vou pegar pra um bolo meio pai desse tipo fazer, almei um like porque quase não faz bolo, essas coisas Vai estrear um vídeo novo no canal que eu ainda tô assistindo e já terminei de editar, só faltar o post, ó E vou terminar com o vídeo novo Gente, não deu pra terminar o vídeo E esse foi o vídeo que vocês podem deixar Esse safado aqui apareceu, já tem um vídeo que não aparece Dá um oi, Annalise Vem aqui, filho Vem aqui, filho Vem aqui, filho Muito gostoso É mesmo